Olá, Camarena, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Vamos florir esta tarde. Sim, hoje estou assim, agora o meu negócio agora são flores. São flores. Fiz um mundo de florzinha ali. Olha que lindas. Eu estou postando aos pouquinhos nas minhas redes sociais. Tem buquê, tem a do... Aqui você vai fazer essa que está do vazinho. Aqui tem a carinha, isso, a do vazinho. Aqui está parecendo uma que dançava, lembra? Ai, eu queria aquele negocinho para fazer ela dançar. Ainda tem, será que essa boneca? Eu já vi um cactus ficar dançando. É bem bonitinho. Uma hora eu acho o mecanismo fazer ela dançar. É tão bonita, eu adoro. Olha, boa ideia. É, né? Boa ideia, boa ideia. Vamos aprender então, Elá? Para fazer essa flor, nós vamos conversar por qual parte? Pelo miolinho dela. Então, estou aqui com um amigo do Misoft, esse amarelinho. Veja que eu fiz em duas opções de cores para mostrar para vocês. Então, é tranquilo, ó. Agulha 2,5. Lembrando sempre que a agulha é de acordo com o seu ponto. Para mim, para um ponto bem justinho, para que não fique nem esmagado o ponto e nem frouxinho demais. A agulha 2,5, para mim, ela é a mais adequada. Lembrando sempre de usar a agulha certinha, para você não doar a sua mão, né? Às vezes, ah, esse fio dói minha mão, né? Isso aqui é impossível, porque ele é macio, né? Mas sempre veja qual agulha que você está usando. Às vezes, é a agulha errada. É, né? Para a sua, né? Para a sua tensão de ponto. Então, aqui são seis pontos baixos dentro do anel. Então, eu vou fazer os seis pontos, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis pontinhos. Faço os seis pontinhos, fecho. Estou aqui com a minha caixinha da Círculo, maravilhosa. Vim mostrar aqui a minha caixinha. Essa caixa é ótima, ajuda muito, né? É, ela é bacana. Agora, não esqueço mais nada, ó. Eu coloco tudo na minha caixinha. Não tem chance de esquecer. Então, eu coloco o marcador e eu vou fazer, de acordo com o amigurumi, a técnica do amigurumi, né? Então, faço o anel mágico, seis pontos baixos. A gente usa a tabuada dos seis. Tá. Depois, eu faço um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento e chego até cinco pontos baixos e um aumento. Tem a receitinha, tá? Uhum. Porque essa aqui é só uma... Inclusive, a receita já está no nosso Instagram. Faça Você Mesmo TV. Vai lá, conferir a receita, acompanhar junto a aula e assistir. É, dá. Eu mandei a receita da florzinha e a montagem da florzinha, que demora um pouquinho mais, eu pus no meu canal do YouTube, tá? Então, fui lá até cinco pontos baixos e um aumento pra fazer o pratinho, né? Fazer a parte retinha aqui do miolinho. E, na sequência, farei agora somente pontos baixos. Então, são cinco pontos baixos e um aumento, eu fiz, até chegar nessa sequência. Uhum. Depois, eu faço duas carreiras somente de pontos baixos. Pra dar esse volume. Deixa eu pegar a florzinha aqui. Ó, pra dar esse voluminho, tá vendo? Ah, certo. Então, eu fiz, eu fui até cinco pontos baixos e um aumento. Depois, eu fiz duas carreirinhas de pontos baixos, pra ela ficar gordinha. Uhum. Pra dar esse voluminho aqui. Porque se você não fizer, ela vai ficar retinha. Não fica ruim, é só um outro modelinho de flor, tá? Tá. E aí, seguindo aqui, vou mostrar aqui... Olha como já fica arredondado. Ó, tá vendo? Já vira uma tigelinha. E aqui, eu vou mostrar, assim, eu vou mostrar aqui quais são os pontos, né? Tem que prestar atenção aí na sua peça. Feito isso, eu vou fazer agora... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar pra ver. Aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz uma base aqui, pegando a alcinha de trás. Então, deixa eu... Pra subir com as pétalas. Pra depois fazer a... Eu tô fazendo a base das pétalas. Então, eu venho pegando somente as alcinhas de trás. Na receitinha, a gente chama isso de blow. Tá. Que é back loop only. Que é pra... É uma... Uma nomenclatura que a gente usa no amigurumi. Então, vou fazer isso, ó. Então, fico aqui com as alcinhas de trás. Tá? Perfeito. E aí, seguindo aqui na nossa mágica, né? Ah, seria tão bom se fosse assim. Não fosse? É, seria ótimo. A gente faz um pedacinho e depois aparece pronto. Um passo de mágica? É. Então, aqui, ó. Foi o que eu fiz agora, né? Pegando as alcinhas de trás. Tá. Aí, sobraram essas alcinhas da frente. E depois eu fiz as diminuições. Então, eu não fui até cinco pontos baixos e um aumento? Sim. Aí, eu vou cinco pontos baixos, uma diminuição. Quatro, três, dois, um. Ponto baixos, uma diminuição. E, ao final, eu faço três diminuições seguidas. Por quê? Porque se eu deixar doze e for fechar, fica muito grande. Se eu fizer diminuições, um ponto baixo, uma diminuição, por exemplo, vai ficar... Às vezes, seis pontos aqui fica ruimzinho pra fechar, fica uma pontinha. Então, eu sei que nove pontos baixos pra finalizar um amigurumi é a melhor quantidade de pontos, independente da espessura do fio. Certo. Né? Uma amiga contou isso, eu acreditei e funciona. Interessante isso. Interessante, né? Deixa eu pegar aqui o... Ah, eu vou fazer de outra cor. Tá bem. Vou fazer aqui com o amarelinho. Certo. Então, pra você ver, o amigurumi soft, se não me engano, são três tons de amarelo. Então, você vai ter várias opções pra fazer seus bonequinhos. Tudo bem? Tudo bem. Não, pode ser. Você quer que eu... Não, pode ser essa cor. Ah, se não, a gente pega aqui também. Não, é só pra mostrar. Tá. Então, aqui eu fiz as alcinhas. Que agora é a base, né? Isso. Agora eu vou fazer as alcinhas pra fazer a... Como fala? As alcinhas pra prender as pétalas. Tá. Tá? Então, venho aqui, peguei na alcinha, dei um nó e faço um, dois, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, pulo duas alcinhas e venho na próxima alcinha e faço um ponto baixíssimo. Fica bacana fazer tons de amarelo também, tá vendo? É, vai ficar... Eu acho que fica bem bonitinho também. Tipo um girassol. Isso, fica bonitinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E assim eu faço testando, por que não três, por que não cinco, porque eu vi que quatro é a melhor quantidade de correntinhas pra eu dar toda a volta aqui. São testes, eu faço vários testes. E é isso que é importante lá, porque quando a gente vê a receita, né? A gente já tá tudo mastigadinho. Sim. É só seguir. Mas existiu a profissional, como é lá, que desenvolveu a peça, o passo. E não é só isso, né? É fazer uma peça que seja bacana, que o pessoal goste, né? Que vocês gostem. Mas que seja possível fazer no tempo que a gente tem aqui e consiga concluir depois. Então tem um videozinho com a conclusão da peça, né? Mostrando como é que eu montei aqui toda a sequência, né? Então eu me preocupo, porque assim, eu podia trazer só a flor. Mas a minha aqui, aqui eu dei a sugestão de como fazer um vazinho. Montar um vazinho. Mas você pode fazer o que também? Pode fazer tiara, pode fazer um broxinho, pode fazer com um fio amigurumi ou com um brilho. Depois ali tem florzinhas que eu fiz com outros. Fiz com... Eu tô meio viciada no brilho, né? Mas tem... Também é maravilhoso. Eu fiz com fio ani também. Eu fiz com fio ani. Fica bem bonitinho também. Então agora aqui, então dei toda a volta, ó, né? Venho aqui, faço um ponto baixíssimo e agora faço um, dois, três, quatro. Vou fazer um ponto alto com três laçadas, ó. Uma, duas, três. Coloco a agulha aqui dentro e faço... Vou tirando dois de cada vez, ó. Então de novo, um, dois, três. E tiro duas alcinhas de cada vez. Eu chamo isso de ponto alto triplo, porque eu dou duas, três laçadas antes de finalizar o ponto. Então eu fiz dois, ó. Um, dois, três. Então eu trouxe o vazio como sugestão. Acho que ficou bem bonitinho. Tá olhando, uma graça. Pra decoração de festa. Exatamente. Você pode fazer vários vazios de presentinho. É muito bonitinho. Decorar a mesa, decorar, né? E aí você pode fazer de acordo com a cor da festa, né? Uhum. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Então eu fiz quatro correntinhas, quatro pontos altos duplos, quatro correntinhas e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Passo pro próximo espaço com ponto baixíssimo. Perfeito. Eu vou dar toda a volta. A Irene Chagas observou muito bem que esse fio Amigurumi Soft, ele dá uma estruturada pra peça. Ela tá encantada. Ela é de São José dos Campos. Ah, beijo pra ela. É bem observado mesmo, né? Sim, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Ele dá assim, dá uma estrutura e mais do que isso, como ele é fofinho, às vezes você tem um ponto um pouquinho aberto. Primeiro, presta atenção na agulha, uma agulha menorzinha pra você fazer o seu ponto. E segundo, como ele é macio, ele fecha, ele não deixa tão abertinho. Ele é bem bonitinho. Agora aqui, pra os olhos... Fazer o rostinho, né? Preta atenção na agulha, pretinha, atravessei aqui o olho e só amarrei aqui atrás, ó. Aí você fala, ah, mas tá aparecendo aqui atrás. Não tem problema porque eu vou cobrir depois com a sépala da flor. Então não tem problema de amarrar aqui. Então amarrei, amarrei aqui também. Eu só amarrei as pérolas, tá? E eu coloquei ela, ó, um, dois, três, quatro. Entre a quarta e a quinta carreira, alinhada com o anel mágico. Tá. Tá? E na receitinha a gente não dá por o desenho, né? Mas aqui eu já explico, ó. Dá uma olhadinha aqui na hora que for fazer a carinha. Eu faço contar também. É, quatro, alinha com o anel mágico, ó, tá vendo? Coloca as duas pérolas. Porque esse é um momento muito importante pra você fazer a expressão do bonequinho. E aqui tá de boquinha de lado, você pode pôr a boquinha no centro também, se quiser. Mas a boquinha, eu fui aqui, passei o fio e vim pra cá. Três pontinhos. Certo. Só isso. Tá. Então eu tenho aqui a carinha da flor. Perfeito. Deixa eu pegar... Ah, mas o verdinho. Eu comecei do mesmo jeito que a florzinha. Que é o miolo. Isso, o miolinho da flor. Tá. Então o anel mágico, seis. E fui seguindo os aumentos até chegar em cinco pontos baixos e um aumento. Tá. Cheguei em cinco pontos baixos e um aumento. Novamente. Quatro correntinhas, pulo dois pontos baixos nesse caso. Uhum. Só isso, tá? Perfeito. Então, a ideia é que realmente seja muito simples e eu trabalho sempre com múltiplos de seis, pra ficar mais fácil, pra que eu me lembre das receitas e pra que exista um método, Uma técnica em que eu trabalho sempre com os múltiplos de seis, que são do mesmo que a gente acaba se lembrando no amigurumi. Perfeito. Tá? Agora eu venho aqui, um ponto baixíssimo aqui dentro. Esse verde é lindo, né? Da amigurumi Soft. Ele tem vários, eu nem sei quantos tons de verde tem. Tem vários tons. Agora eu faço, ó. Um ponto alto aqui dentro. Então fui direto, não fiz correntinha nem nada. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então eu fiz três pontos altos dentro do mesmo espaço de correntinha, que a gente chama. Passando pela correntinha, não na correntinha. E eu faço um picô, que é uma correntinha, ou mais de uma, no caso faço uma só. E venho aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Lacei o fio, passo e passei. Tá fácil? O pessoal tá com uma dúvida. Tá, tá fácil. Não. Eu tô acompanhando aqui, olha, no Instagram, Faça Você Mesmo TV, sem dúvidas, viu? E lá, todo mundo mandando muito corações. Ah, eu estudo muito. Acho lindo, lindos os trabalhos. Obrigada. Eu estudo bastante, porque quando eu cheguei aqui, o projeto eu já sinto. A Ivana falou que seus trabalhos são maravilhosos. Ah, obrigada, obrigada. Ai, me dedico tanto, vocês não fazem ideia. Todo dia. A Luciana diz que tá assistindo essa aula e está maravilhosa. Fofos. Que bom. E aqui, agora, finalizo com dois pontos altos. Um. Que assim fica com a pontinha, ó. Isso, pra ficar a pontinha. Tá? Ah, um detalhe. Aqui eu fiz cinco pontos, eu fui até cinco pontos baixos e um aumento, fiz mais uma carreirinha de pontos baixos. Tá. Eu esqueci disso, mas tem na receitinha. Ótimo. E agora aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Passo pro outro lado. Na sequência. E vou, na sequência, fazendo aqui todos os pontinhos. Tá? Perfeito. E o que vai acontecer, vou ficar aqui. Olha como fica bonito. Ó. Já penso um porta-copos. Ah, é verdade. Você é sempre bom nisso, né? Olha que lindo. Vou aproveitar até o seu copo aqui. Olha aí, gente. Olha que chique, gente. Olha, pode fazer assim. Pode fazer com a pétala assim também. Não é? Isso é muito prático. Gostei. Boa ideia. E agora, o que que eu fiz, né? Então, fiz assim. Se você quiser, você pode passar o arame. Eu trouxe aqui pra mostrar. Fiz duas cozinhas pra mostrar isso. Eu passei o arame aqui. Aqui dentro eu fiz só uma espiral e coloquei lá dentro, tá? E aqui são pérolas da Círculo também. Certo. E aqui dentro, eu tenho massinha de modelar. Você é massinha de biscuit? Aham. Tem aqui dentro pra ela ficar bem firme. É só isso. Eu coloquei nove pérolas, né? Que eu trabalho sempre com múltiplo de seis ou a metade do múltiplo. Então, às vezes eu não tava falando de autismo, né? Mas eu vou pensar se eu não tenho alguma coisa. Porque eu preciso dessas referências, essa contagem. Mas também é o mundo que você vivencia, né? Porque as receitas, o crochê é totalmente baseado em números, né? É, mas eu não sei se alguém estabelece esse padrão de contagem das coisas, né? Porque aqui, por exemplo, nove. Eu sei que tem nove pérolas, uma pérola entre cada folha. E depois aqui dentro, eu coloquei seis. Tá. Né? E aqui, pompom. Ó, o pompom que você fez alguma graminha, ó. É, eu fiz o pompom e fiz a graminha. Que lindo, viu, Elá? Muito lindo. E aqui, só pra finalizar, deixa eu só cortar aqui, ó. Tá. É rapidinho. Ah, é? Como é que você aplica, né? Isso. Só, falta só isso aqui que tá tudo prontinho. Então, agora aqui, se eu tiver o arame... Tá com cola quente? Pode passar bastante cola, tá? Não tem problema. Não passe cola onde tá os furinhos. Certo. Então, vou passar a cola quente. E aí, sem medo, vamos lá. Vai direto aqui, ó. Olha aí. Que linda que picou, hein? Pronto. Tá vendo só? Ela é muito simples de fazer. Olha quantas coisas. Já faz com a mesma receita com o amigurumi Max. Pode fazer. Você já faz uma almofadinha de flor. Você pode fazer com fio de malha. Imagina que lindo fio de malha premium da Círculo. Deixa eu mostrar suas outras flores lá, olha. Nós estamos mostrando, passando também os contatos da Elá, pra você seguir lá no Instagram, no YouTube, e aprender muito sobre flores em amigurumi, que é o destaque que a Elá está trazendo. Mas o destaque... É o destaque que a Elá está trazendo.